E aí galera, vou estar gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como baixar e instalar o formato Factory. Esse programa aqui antes já foi bem mais utilizado, mas hoje ainda tem sua utilidade, que é de converter vídeos pra música, música pra outros formatos, basicamente é a conversão de arquivos. Ele transforma o arquivo de MP4 pra MOV e isso e vice-versa. Eu vou estar mostrando pra vocês como baixar e instalar, e depois uma configuração básica pra você saber pra onde tá indo o arquivo que você acabou de fazer o processo de conversão. Além do mais, de mostrar como achar o programa na hora de fazer a conversão e como fazer uma conversão de forma rápida, propriamente dito. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês essas quatro tarefas de fazer com o formato Factory. Primeiro eu fiz o que? Eu abri o Google, coloquei o nome formato Factory e apareceu duas opções lá, tanto a opção do baixo aqui, quanto a opção do site propriamente dito. Então a diferença é nenhuma, os dois vão direcionar para baixar o mesmo arquivo de instalação. Então eu vou estar baixando aqui a versão de instalação mais recente e também vou estar cortando o vídeo pra que não fique tão longo e a gente espera esse download terminar. Tranquilo? Então apertei em downloads, apertei em downloads novamente e ele logo vai baixar o instalador. Baixando o instalador, eu vou esperar acabar o download, depois que acabar o download, eu vou colocar na área de trabalho pra que fique mais fácil aqui o nosso manuseio no programa formato Factory. Tranquilo? Então acabei de fazer o download, vou estar organizando ele na área de trabalho, o instalador propriamente dito, que acabou de ser baixado por vocês, e vou abrir para a instalação, que é bem simples, só atentar para três coisas que eu vou estar falando no vídeo enquanto eu vou estar fazendo a instalação. Basicamente ele vai estar mostrando ali a apresentação individual, você vai apertar próximo e próximo mais uma vez, e eles vão dar a opção de extensão, tranquilo? Essa extensão não é interessante porque é a que fica em cima do seu navegador, no Google Chrome, no Mozilla e outros que você pode utilizar. Então basicamente depois que aparecer essas opções de recomendação de extensões, você simplesmente aperta o decline ali e ignora essa sugestão que o formato Factory está dando. Basicamente é só isso, ele vai traduzir diretamente para a língua padrão do seu PC ou seu notebook, ele vai estar, lógico, mais pra frente depois que completar a instalação em português, e vai ficar de uma forma mais fácil para o seu manuseio. Acabou a instalação, você vai concordar, basicamente ele está perguntando ali se pode usar o seu IP para saber se realmente você está utilizando ali o formato Factory, tranquilo? Então você terminou a instalação e eu vou colocar logo para rodar o jogo assim que terminar a instalação e vou estar mostrando agora uma parte de configuração interessante. Então o formato Factory antigamente ele utilizava basicamente para conversão. Hoje já teve uma atualização onde você pode fazer algumas edições de áudio, de vídeo e imagem, tranquilo? Então essa basicamente é a página inicial do formato Factory, eu vou estar aqui abrindo a parte de opções e vou escolher a saída, porque a saída padrão logo da instalação é na página do formato Factory. Então eu vou colocar de forma fácil e rápida de se encontrar, apertando ali pasta de destino e em trocar eu vou colocar na área de trabalho, para que logo eu consiga achar o arquivo assim que ele for convertido. Eu vou selecionar a área de trabalho e vou apertar em OK e após isso eu vou deixar tudo do jeito que está, como veio no padrão da instalação e vou apertar em aplicar para validar as alterações que eu acabei de fazer aqui no programa. Apertando em aplicar, eu vou apertar o Cient e agora está configurado o formato Factory, tranquilo? Fechando isso, agora eu vou estar mostrando a conversão propriamente dita, utilizando o formato Factory, beleza? Então eu vou fechar o programa e vou ter agora na minha tela na área de trabalho um vídeo que eu vou transformar ele em MP3. Agora na área de trabalho, eu tenho aqui um vídeo, um corte shots, que eu ia fazer um corte dele e agora eu vou transformar em MP3. Vou apertar com o direito, mostrar mais opções e abrir com. Se por acaso não tiver o formato Factory nessas opções, eu vou estar mostrando mais para frente como colocar ele nessas opções para logo abrir ele. Apertei para abrir com o formato Factory e vai aparecer algumas opções que eu posso converter. Como pode ver, são várias. Tanto de MKV, como GIF, como MP3, M4A. Aí eu vou escolher o MP3 e apertar o Cient, lembrando ali da saída da pasta de destino, que é na área de trabalho. Ele é um programa leve, que não vai pesar no seu PC, então é rápido ali o seu funcionamento de conversão. Então agora eu tenho aqui MP3, o arquivo de vídeo. Então eu transformei o vídeo que foi gravado em MP3, tranquilo? Então acabamos de fazer uma conversão, como é muito simples e rápida de fazer. Agora eu vou fazer o que? Eu vou mostrar ali aquela opção, caso não apareça para você o formato Factory assim que você for fazer a conversão. Pode ser feita a conversão tanto direto dentro do programa, quanto apertando o botão direito ali por esses atalhos, que é uma forma mais rápida e que eu tenho a praticidade de manusear mais dessa forma do que abrindo o programa propriamente dito. Então eu vou fazer o que? Se não aparecer o formato Factory nessas opções à direita, eu vou apertar em escolher arquivo, beleza? Apertando em escolher arquivo ele vai dar algumas opções e o formato Factory pode aparecer ou não logo nessas opções. Mas caso não apareça, você clica em mais aplicativos. Apertando em mais aplicativos vai aparecer mais alguma sugestão, tranquilo? Baixando mais lá, mesmo assim o formato Factory não aparecendo, você vai procurar outro aplicativo nesse PC e vai digitar o formato Factory ou achar o atalho que está disponível ali na área de trabalho. Eu procurei ali na área de trabalho e achei o atalho do formato Factory e vou apertar em abrir. Você vai perceber que logo vai abrir o formato Factory na forma de conversão, tranquilo? Então toda vez que agora que você apertar com o direito, você vai conseguir abrir essa opção para fazer a conversão, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar no comentário, assim também como sugestão de vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade desses e de outros assuntos que eu vou estar mostrando em instalações em programas bem utilizados. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e abraço!